Fala galera, Lord Marks na área para mais um vídeo de Neville Winter E no vídeo de hoje nós vamos falar de maneiras para upar mais rápido o personagem Então já deixa seu like aí, se inscreve no canal e vamos para o vídeo Então galera, eu já fiz um vídeo desse aí há um tempo atrás Resolvi fazer isso aqui para atualizar mesmo, o vídeo já está bem antigo O que tem aí sobre upar mais rápido, algumas coisas mudaram, muitas coisas mudaram Quando eu fiz o vídeo o level máximo por exemplo era 70, agora já o level máximo é 80 Então mudou muita coisa mesmo Então vamos aqui falar algumas coisas úteis aí para quem quer upar rápido Quem está com o primeiro personagem, para quem tem o segundo Geralmente quem tem o segundo já sabe também dessas coisas Mas vamos aí tentar ajudar aí quem quer upar mais rápido e não sabe dessas informações Um dos principais itens, ou talvez até o principal item aí para quem quer upar rápido Seria esse encantamento aqui, Azuri, que você pode comprar aí no leilão Ver aqui que ele é bem barato Aqui ó, no ranking 6, 2 está saindo aqui por 609 de AD Então ali no ranking 6 ele vai te dar mais 15% de XP bônus No ranking 7 aqui, ele já dá 19, ali ó, 502, ou está saindo um ali, 502 de AD Então isso aqui é um dos principais itens que você tem que usar aí quando você quer upar rápido né Você usa ele no Utilite né Temos também esse encantamento aqui, o Brutal né Que ele também vai te dar 8.5 de XP bônus ali No ranking 6 também, também é barato aqui Eu estou mostrando o raro aqui né Que geralmente aí quem está começando a jogar não vai ter muito AD para comprar um épico né Mas o raro aqui já é bem interessante e dá bastante XP né É como vocês podem ver que se for para XP que você quiser O Azuri vai ser melhor Porque aqui enquanto o ranking 6 aqui dá 8.5 O Azuri dá 15% né Então o Azuri, se a finalidade for upar rápido O Azuri é o melhor encantamento para você estar usando E o encantamento você vai usar ele aqui no Utilite né Que vai ser aqui na parte da cabeça No braço aqui ó Também é Utilite E na bota No cinto né E no neck aqui Você também usa ele Então dá para ver que você pode colocar uma boa quantia aí de XP né Se você conseguir colocar um épico Melhor né Mas você viu ali que Com o O raro Já fica bem interessante ali Se você pensar em cada slot desse aqui Que tem 15% De XP bônus né Então vai ficar bem interessante Outra dica muito interessante aí É você entrar para uma guilda né E quanto melhor a guilda Quanto maior o level da guilda Melhor para você Porque melhores vão ser os booms E você pode pegar esse boom aqui ó Do Utilite Que vai te dar Experience Punch Bônus né Então Quanto maior for O boom da guilda Melhor para você E mais XP você vai conseguir Então aí vai depender da guilda Do boom da guilda Se ele vai estar upado E outra dica aí muito importante também É um evento né Que De duas vezes XP Duas vezes experiências né Se você usar o combo todo Você colocar os azuis Se você colocar o boom da guilda Mais duas vezes XP Você vai ganhar muito Muito XP mesmo Vai upar muito rápido né Então se você fizer As missões do Kinox Se você fizer a campanha Você vai Está ganhando muito XP Vai ganhar Vai chegar no level máximo Muito rápido né Outra coisa bem interessante aqui também É Você fazer as rezas né Todo dia E você pode fazer as rezas E você pode estar ganhando Experiência aqui também Então Então Isso aí São algumas formas né De você estar Upando o seu personagem Mais rápido né É Essas são só algumas dicas Existem outras aí né Se você É Sabe de outra aí Deixa nos comentários né Se você Usa Ou já usou Algumas dessas aí também Deixa aí nos comentários né Mas esse foi o vídeo de hoje aí Deixa um like aí Para fortalecer Se inscreve no canal Quem ainda não é inscrito Valeu E até a próxima